Olá pessoal, olha o que temos aqui Esse aqui, na verdade, não é uma televisão, mas é um monitor Monitor de segurança, né? Eu achei legal Eu resolvi pegar esse aqui Eu tava indo levar umas televisões velhas pra um desses centros de recolhimento de aparelho, né? E tava esse bichinho lá E aí eu resolvi pegar ele, porque como é um monitor de segurança Eles costumam ter uma resolução interessante, uma resolução legal, né? Apesar de que, por ser monitor de segurança, ele pode vir com tubo fraco, né? Mas ainda assim achei interessante, pelo menos pra gente brincar um pouco, ver como é que ele é por dentro, né? Em princípio, eu não vi nada ruim no fósforo Não tem marcação, às vezes quando eles vão ficar parados muito tempo com um logo, alguma coisa Televisão é um caso, não é um monitor, né? Com televisão também, mas ele fica marcado Esse aqui não tem marcação Vamos ver se ele tá bem Porque eu já reparei que o brilho já tava aqui no máximo, tá vendo? Talvez o tubo esteja fraco Mas vamos ver como é que ele tá se comportando, né? Esse aqui é um monitor aqui da Cop Security Uma fabricante taiwanesa Esse aqui, ó, ele... Alguma coisa que talvez não conte a favor É que ele tá gasto Esse aqui ele é pintado E aqui ele tá gasto, né? Esse amarelinho aqui tá gasto Tá gasto aqui Tem uns detalhezinhos aqui Aqui tá sujo um pouco, né? E isso não conte muito a favor Mas eu achei, mesmo assim, interessante pra gente ver pelo menos como é por dentro Muita curiosidade, né? Não sei se tá funcionando, como é que tá? Não testei Ele tem som, áudio Você vê que o design dele não é muito apelativo, né? Quadradão E é um monitor de segurança mesmo, né? Ele não necessita ter um design Aqui o modelinho dele, ó 15MB 14A de 14 polegadas Aqui é 14 polegadas Monocromático, claro, né? Ele O que pesa nesse aparelho aqui Ó aqui as entradas É o tubo, porque ele é bem levinho Ó, tem entrada de áudio Saída de áudio De vídeo Tem RCA Tem essa outra Tem antena Antena não, perdão É... O que que é isso aqui? Não sei, o que que é isso aí? Saídinha pra você ligar alguma coisa Ou output Mas enfim, vamos Antes de fazer qualquer coisa Eu quero ligar ele na tomada E ver se ele tá dando algum sinal de vida Eu não fiz isso ainda Vamos ver, né? Ligar aqui Aqui Bom, ligou o ledzinho É bom sinal, né? É Funcionando Tá, né? Bom, parece que É que pra... Ele não tá funcionando o brilho aqui, ó É que é pra gente Vou ter que colocar uma imagem Pra gente ver direitinho O funcionamento dela, né? Não faz sentido a gente Isso aqui talvez seja o volume Fazer o seguinte Já que ele ligou Vamos pôr um Um aparelho nele Ligar o aparelho Já volto no take Com ela aberta também Vamos lá Isso não é bom, hein? Bom, DVD ligado Vamos ver o comportamento Primeira coisa O volume tá funcionando Bom, ele tem um ajuste De vertical atrás Dá uma O circuito dele é bem simples, ó Deixa eu só ajustar aqui O vertical primeiro O vertical dele Tá um pouquinho instável É, tá bacana, né? Tá bem... Bem claro o monitor Gostei, viu? Mas o controle não tá funcionando Do... Contraste, ó Ah, mas ele tá um pouquinho cansado já Ó, tá vendo aqui, ó Tá branco? Ele tá tendo Tá com um pouco de rastro Vou dar uma olhada no... Se tem algum resistor Aqui no filamento Tá um pouquinho... Um pouquinho gasto Pode ser o problema No circuito do... Do brilho, né? Porque o brilho não tá atuando Tem algumas coisinhas pra gente ver, né? Vamos dar uma olhada aqui no circuito Ó, esse ponto aí também Não pode É engraçado Porque a gente olhando aqui o... O circuito, né? Visualmente Tá tudo ok com o circuito Ele é bem simples Tem aqui o transformador de entrada Visualmente Não tem nada Estragado Poder, né? Capacitor Aqui é tão legal Um... Tubo é... Ah, Sanjan Sanjan Deixa eu pegar o foco melhor Sanjan Tá aí, pessoal Era isso mesmo TDA3654 aí é o... Deflexão vertical, né? O ideal é que a gente trocar os capacitores eletrolíticos Que a gente tiver aqui no monitor Principalmente porque ele tá pulando um pouquinho Talvez ele esteja meio instável Talvez E... Ele tá com aquele ponto, né? No centro da... Da tela E precisaria... É que sem o esqueminha vai ficar um pouco mais difícil Mas isso deve ter a ver com o... Circuito de apagamento Acredito que tenha, né? E... Além disso, né? Esse aqui é o amplificador de áudio mesmo Pelo que tudo indica Esse aqui é o capacitor de acoplamento Então eu vou... Eu vou subir ele um pouco Pra ver se eu melhoro um pouco a... Qualidade do áudio Apesar de que esse alto-falante aqui Não... Olha lá, grandes coisas, né? Não sei Eu vou pensar sobre isso aí Talvez até fazer um teste, né? E além do mais aqui O que a gente poderia fazer É substituir alguns... Eu não queria fazer uma grande intervenção nesse monitor, né? Mas... Também não tem tanto componente aqui Mas eu queria trocar esses capacitores aqui de filtro do Fly E... Também pelo que eu fiz umas medidas Esse potencial de 470K Que é o do brilho Ele não tá bom não Ele tá com resistência baixa Ele tá dando resistência baixa aqui entre os terminais Eu já medi a continuidade do fio aqui, tá ok Então acho que eu tenho que trocar Agora eu vou ter que arranjar um desse cara aqui Eu vou substituir um outro aqui Só pra gente testar se vai funcionar ou não, né? Pra ter certeza 100% Mas é... Quase que certeza, né? Eu já tirei... Eu já medi Fora do circuito, claro E não tá dando bom não Vamos lá, né? Eu vou substituir esse cara aqui Provisoriamente por enquanto Pra ver se volta E substituir alguns capacitores aqui Vamos lá Bom, eu substituí aqui provisoriamente o... Potenciômetro, né? Será que vai funcionar? Aqui, ó Ficou bom Tá bom Aquele já tá no brilho máximo Ó, vamos pôr... Esse aqui tá no brilho máximo Já não tem mais o... Aquele escorrido, né? Aquele rastro Diminuir o brilho Tá difícil aqui porque... Ah, esse aqui é o mínimo Mas tá aí Eu fiz aqui uma substituição de alguns capacitores aqui Devei a mais alta tensão, né? Tensão mais elevada O filamento é feito por 12 volts Que é da fonte A fonte principal gera 12 volts Fiz a substituição aqui dos 12 volts Substituí mais alguma coisinha aqui, ó Capacitor de acoplamento Aqui tem... Acho que tem uns 3 pré-amplificadores aqui de vídeo E... É isso aí, né? Aqui, ó O LM... O Sage Audio, um LM386 Comum Era muito... Usado em telefone, né? Aqueles telefones fixos Quer dizer, ainda existe Deve até ser usado ainda Bem comum Esse 6inho Era um 6inho de baixa potência De 1 Watt, se não me engano Deixa eu ver dar uma olhada aqui Esqueci até de olhar Acho que ele é 1 Watt Nem fala aqui, ó Enfim Ele é um 6inho bem simples Tem poucos componentes externos, né? Vamos ver as especificações, ó O circuito aqui do monitor Ele é... É o circuito do... Do datasheet Acho que aqui vai ter, ó Caramba, não fala quantos watts Esse maluco É que eu acho que esse aqui é um... Ele é um amplificador operacional Que pode ser usado com... Amplificador de áudio, né? Ó, a gente pode ver aqui, ó Alimentação de 4 a 12 volts Ou de 5 a 18 Ah, não, tá aqui, ó Não, é pouquinho, ó 125 miliwatts 8 ohms 1 kHz 6 volts de alimentação Nossa, é bem... É bem fraquinho 125 miliwatts Eu achava que ele era bem melhor Antigamente, quando eu montava circuitinho Eu gostava do TBA 840 TBA? TBM 840 Ele dava... 1 ou 2 watts Era... Mais legal, né? Gostava de... Potência grande Mas enfim, é bem simplesinho esse aqui Eu troquei o... Capacitor de acoplamento dele Aqui, ó No datasheet ele pede 250 Pus um de 220 Apesar que esse alto-falante aí não... Não tem uma boa fidelidade de som, né? Principalmente nas baixas... Baixas frequências Eu coloquei um de 220 O original era de 22 Tava bom já Pra dizer a verdade Mas eu coloquei um de 220 aí Enfim O... Ele tem um outro 6 aqui, ó O CI do vertical dele, ó É um... É um TBA 3654, tá vendo? Esse aqui é o vertical É a saída vertical Ele tá aqui, ó TDA, na verdade, né? 3654, ó Vertical Deflexão vertical O horizontal dele é um 6zinho mesmo É um transistorzinho normal Como na televisão normal Esse aqui é um 6zinho bem interessante Esse do vertical aqui, ó Ele é bem estável Eu achei ele bem estável Mas... Ele tem os... Ele é um pouquinho mais chato de ajustar, né? Mas ele é bem mais estável Olha o que eu tava olhando aqui Bem interessante E por fim O... A gente tem um aqui, ó Um... Deixa eu ver se consigo pegar ele aqui, ó Um LA7806 Esse cara aqui, ele faz oscilação Ele faz um oscilador E o separador de sincronismo Ele tá aqui, ó Vou subir aqui, ó Ó É pra televisão branco e preto Sincronização e deflexão Ele tem... O... O... Oscilador horizontal, ó E vertical Tem até um pré-diver aqui, ó E o separador de sincronismo Ele é bem simplesinho também Mas é bem útil, né? Ele economiza... É... Bastante componente E o CIzinho assim Costuma ser mais... Mais estável do que se você montar um oscilador, né? Mas é bem interessante Esses aí são os CIs que usam... Que usam esse monitor aqui, né? Não usam os outros CIs... Mais... Mais complexos, não É um monitor, né? O monitor é mais simples Ele tem só que pegar o sinal e amplificar Ele amplifica com transistores, tá vendo? Ele tem uns quatro... Quatro circuitos aqui de... Pra amplificação, né? Antes da amplificação final E é bem... Bem interessante Eu vou... Eu vou fazer só um esqueminha rápido aqui da televisão Que eu quero mostrar mais simplificadamente Com que funciona aqui o circuito de... De brilho e contraste da TV, né? Vou fazer um esqueminha aqui Bom, pessoal, esse aqui é o esqueminha geral do monitor Como ele forma a imagem, né? Só pra explicar rapidinho Mais ou menos como ele funciona Eu tenho um outro vídeo Uma televisão chinesinha também Pequenininha Mas eu explico um pouco melhor isso aqui Eu vou deixar aí na descrição o link Mas vamos ver como é que funciona Esse monitor aqui, né? Bom, o... A tensão de vídeo É aquele... Vamos colocar aqui uma tensão de vídeo, né? Simplificar aqui uma tensão de vídeo Ele entra pelo pino 2 aqui do tubo Que é o cátodo Ou seja, isso significa que Quanto mais alta essa tensão aqui Mais escura é a tela E quanto mais baixa essa tensão Mais clara vai ficar a tela Invertido, né? Tensão alta Brilho baixo É assim que ele vai formar a imagem aqui na... No monitor Vindo um pouco pra cá Como que ele faz o... Esse sinal ali? Ele aqui... Ele aqui... Nessa junção aqui nós temos uma mistura de dois sinais O primeiro É o sinal que vem aqui da fonte de... De sinal, né? Que pode ser um DVD Um videocassete Um computador Qualquer coisa Passa por um capacitorzinho aqui Pra tirar o nível médio Ele faz uma pré-amplificação Aqui eu acho que é um ou dois estágios Aqui é só pra simplificar um pouco, tá? E aí entre... É... O total da TV Ela tem um ou dois estágios aqui Depois ela tem mais um ou dois É... Estágios amplificadores Do sinal da fonte aqui Então o que acontece? Entre esses dois Entre esses conjuntos aqui de amplificadores Ele tem um controle Como se fosse um controle de volume É... Isso aqui ele serve como... É... Contraste, né? Controle de contraste É... Ele é bem equivalente a um... A um volume de... Amplificador mesmo de áudio Ele funciona igualzinho Entre dois estágios amplificadores Ele tem um controlador de volume Ou seja, ele aumenta Conforme o cara mexe aqui o botão, né? Ele deixa o sinal ou mais largo Ou mais estreito Quanto mais estreitinho Menos... É... Menos contraste Quanto mais largo Mais contraste No amplificador de áudio Seria um volume mais alto, né? É... É interessante porque Geralmente Esse... Não é muito comum O fazer esse tipo de controle De contraste Geralmente se faz pelo emissor Do transistor amplificador, né? Aqui tem um amplificadorzinho Geralmente esse controle Ele fica aqui, ó Bem no emissor Do... Do transistor amplificador Nesse caso Ele não fica no emissor Ele fica na saída Ele ficaria aqui, né? Aqui Esse controle Não teria isso daqui E esse controle Ele ficaria aqui, ó Controle de volume, né? É bem interessante Porque não é... Não é usual Esse tipo de ligação Usual Vai colocar ele aqui Mas tudo bem Funciona normal Bom É... Continuando, né? Depois que ele fez Esse controle de contraste Nós vamos aqui Para o amplificador de potência Amplificador de vídeo De potência, né? Que ele vai Ampliar mais ainda O sinal da onda E ele vai ser inserido Aqui no tubo Para formar a imagem Obviamente, né? Só que só isso Não é suficiente Para a gente ter uma boa imagem No tubo A gente precisa do controle De brilho também O controle de brilho Ele é feito É... Com uma fonte Contínua, né? Ele é somado No sinal de vídeo Que é amplificado Porque esse sinal de vídeo Quando ele passa Para o amplificador Ele não tem nível médio Ele fica assim, né? Quando ele passa Para o amplificador Ele fica assim O nível médio dele É... É zero, né? Aqui eu tenho E aqui eu ver Então, tá vendo? Tem partes positivas E partes negativas E partes negativas Na onda E se você colocar Isso aqui no tubo Não vai ficar bom Porque Tudo que tiver aqui De um certo nível Que não é no zero Sei lá É uma porcentagem de V Tudo que tiver daqui Para baixo Não vai aparecer na tela Então, tudo isso aqui Esse sinal aqui Vai ser preto Vai ficar preto Aqui na tela Vai ficar branco Vai ficar branco Aliás Ele vai ficar branco Tudo que tiver aqui Para baixo Ele não vai aparecer na tela Ele vai ficar branco Só Esse... Só esses pedacinhos Aqui que vai Vai... Vai ficar a imagem Então a gente vai perder Informação Tudo isso aqui A gente perde Informação Então o que a gente Precisa fazer A gente precisa Trazer essa onda Para cima Para que não fique Não fique Esse pedaço aqui embaixo Para que ele fique Aqui assim Por exemplo Então para isso O que geralmente Se faz Inclusive nessa Eu pelo menos Não conheço Nenhum outro método É insetar Inserir Perdão Um nível médio Nessa onda Que vem aqui do amplificador Então Tem uma fonte Aqui que vem do Fly Passa por um Diodinho Um capacitorzinho E aqui fica Um nível médio Fica um nível Contínuo Perdão No nosso caso Tem 106 volts Aqui é 106 volts E tem um nível médio De 106 volts É... Só que se a gente Colocar os 106 volts Direto aqui A gente vai ter Um brilho muito alto Então a gente precisa Controlar esse brilho O usuário precisa Colocar mais brilho Ou menos brilho Isso é feito Por um resistorzinho Variável Pode ser feito Aqui nessa televisão É feito Desse jeito aqui A gente tem um Um resistor Que vai para o terra E tem um resistor Variável Que o cara controla O nível Quanto que vai vir De tensão Para cá Na televisãozinha Que eu coloquei Que eu vou deixar aqui Na descrição Ele é um pouquinho Diferente Mas ele funciona Do mesmo jeito Também é um divisor De tensão Aqui é um divisor De tensão Que o cara mede Que o cara mexe Nesse resistor Aqui Então A proporção Entre esse R E o RV Ele muda Então essa tensão Que ela vai alterar Também E aí a gente Tem um resistorzinho Aqui para fazer A soma Para não curtir Circuitar o sinal E O resultado disso É a soma Desse sinal Que não tem nível médio Com nível médio Então Aqui nós vamos ter Por exemplo Um nível médio E só para simplificar Aqui um sinal de vídeo Aqui ó Sei lá Um malucão aqui Esse sinal de vídeo Conforme você mexe Esse RV aqui Com o usuário Mexe aqui Esse sinal Ele sobe e desce Então quanto mais alto Mais preto Quanto mais baixo Mais claro A imagem fica Mais brilho né Mais brilho Menos brilho E assim Vem o sinal E entra aqui No cátodo Do tubo Formando a nossa imagem Então nós temos Dois controles De contraste Que é o volume Entre os amplificadores E o brilho Que é um Nível médio Que a gente insere E soma Junta né Com o sinal de vídeo E o nível médio Formando A nossa imagem Aqui no tubo E só para Esclarecer aqui O reparo Que foi feito Nesse monitor Que foi trocado Esse resistorzinho Ele está aqui ó É esse resistor É esse resistor aqui ó O resistor Com defeito É esse cara aqui O tubo Ele tem Várias tensões né Para a gente Fazer ele funcionar Tem o filamento Que no nosso caso Aqui é 12V contínuos Simplesinho Tem o cátodo O filamento Que aquece o cátodo né Que vai gerar O sinal de imagem Tem a tensão de foco Que no nosso caso Aqui é 120V Para esse monitor aqui né Nesse caso aqui Que a gente está trabalhando E tem aqui Uma outra grade Que No tubo Ele fica interligado Entre o pino 1 e o 5 Que é um Ele poderia ser Ele é um controle né Uma grade de controle A gente Conseguiria mudar o brilho Através desse Dessa grade Aqui no nosso caso não né Porque o controle de brilho Já é feito por aqui Mas poderia ser feito Por aqui também Quanto Dependendo da diferença De tensão Dessa Dessa grade E desse cátodo Se a gente tem um brilho Maior ou menor Em televisão Costuma Pode acontecer De colocar um Pulso aqui Para fazer o Para evitar Que o elétron Chegue aqui na tela Quando ele Está fazendo o retraço né Que a imagem Ele vem Vem feita aqui né Aqui tem a tela O elétron Vem vindo para cá O elétron Ele não desaparece né O fecho de elétron Não desaparece Quando ele vem para cá Se você não desligar ele Ele vai riscar a tela Ele vai aparecer um risco Aqui na tela E aí ele vai fazer aqui Vai aparecer outro risco Então vai dar aquelas Linhas de retraço Famosas linhas de retraço E não pode Quando o elétron Está aqui para cá Ele tem que A gente tem que extinguir O fecho Como que a gente Pode fazer Ou pelo sinal de vídeo Colocando um sinal bem Bem alto aqui Uma tensão bem alta Que a gente extingue O fecho de elétrons Ou então Mexendo nessa tensão aqui Porém Isso Nesse monitor Ele não é feito Ele Ele é colocado Uma tensão aqui Só para O tubo Trabalhar Normal né A gente precisa polarizar Essa grade De como que isso é feito É um circuitinho Aqui é um capacitor E resistor Tem um diodinho Que vai para a terra Isso aqui é muito comum Naquelas televisõezinhas chinesas Eles gostam desse tipo De circuito Coloca-se um resistor Aqui bem alto Entre 4 4 e 6 megas E um capacitor Aqui né E aqui tem uma fonte alta Aqui no nosso caso É 400 volts Tem uma tensão de 400 volts Que vem do fly Vem lá do fly Então o que acontece Essa tensão aqui Claro Precisa olhar no datasheet Perdão Precisa olhar no esquema Da televisão Ou do monitor Que é o nosso caso Eu não tenho esse circuito Esse diagrama Mas eu espero que Eu esperava que aqui Tivesse uns 0 volts Mais ou menos Que é o Que normalmente A gente tem No caso aqui Estava com menos 20 Então eu suspeitei Que tivesse algum problema Nesse circuito Bom Eu suspeitei O capacitor Já tinha trocado E mesmo assim Ele é um pouco Menos provável Que cause esse problema Ele pode ser também Tem que ser verificado Mas esse resistor É muito suspeito No caso aqui O resistorzinho Que eu troquei Foi esse cara aqui 4 megas Amarelo Preto Verde Ele não está medindo Deixa eu ver Se eu consigo Medir aqui Vamos ver Vamos colocar aqui Em 20 megas Está meio sujo aqui Vamos ver Se eu consigo medir Vamos deixar ele aqui Vai ficar meio Não vai dar não Não tem que acreditar em mim Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue Deixar ele aqui Ah não Já sei como que eu vou fazer Vou segurar de um lado Não pode segurar dos dois Claro né Se não você fecha o circuito Média a resistência da sua mão Vamos tentar medir aqui Ele não mede Está vendo Está aberto Se eu segurar aqui Ele vai dar Medida falsa Aqui Agora ficou bem Justo Ele está aberto Não está medindo Resistor de 4 megas Mas ele está aberto Então fazendo a substituição Desse cara O circuito voltou Conforme eu mostrei Voltou a ter algo perto Tem um pouquinho menos De 0 volt Mas está ok Está normal Isso aqui Conforme eu falei Se você colocar Uma tensão ruim Ele vai alterar O brilho da tela Se você colocar Uma tensão muito alta Ou muito baixa Eu não tenho certeza Mas acho que é muito baixa Na verdade Ele vai extinguir Ele vai extinguir O elétron aqui Ou diminuir Pode ser que diminua O fecho de elétrons E vai dar alteração No brilho da tela Televisão branco e preto Branco e preto é assim Televisão colorida É um pouquinho diferente Nessa grade aqui Se coloca a tensão Que o pessoal chama De screen Que é o que vem Do fly Não da chupeta Mas no flyback Tem uma tensão De screen Que é inserida aqui Então é um pouquinho Diferente Não tem Esse circuito aqui Não existe Ele tem um outro circuito Mas ele vem A tensão Do fly De screen Então é mais ou menos E como funciona Esse pedacinho Do circuito Aqui Ela Eu estou colocando Aqui um sinal colorido Mesmo Não tem o sinal Branco e preto Então Eu estou colocando Uma geração De barras Aqui um gerador De barras O sinal Que está vindo Aqui Na entrada Do circuito É esse aqui Sinal de barras Se fosse Se fosse só Luminância Branco e preto Daria para ver A escadinha direitinho Mas aqui ele está Ele tem a escadinha Mas ele está Tem o sinal de cor Junto A portadora de cor Então ele fica meio Ele fica todo verde Aqui no caso Nosso estiloscópio A gente pode Dar um zoom Aqui Deixa eu marcar Aqui para o lado Dá para ver O portador Aqui Mas enfim Vamos amplificar Aqui com o portador E tudo Vamos só Ajeitar de novo Aqui O osciloscópio Bom Esse aqui É o sinal de entrada Sinal de entrada Esse aqui Mas vamos Para o final Vamos para o tubo Aqui Onde está o tubo Aqui O sinal de vídeo É esse aqui Ele entra aqui Vamos diminuir Aqui Aqui 100 volts Mais ou menos Está vendo O sinal está aqui Sinal de apagamento De apagamento E sincronismo E aqui Nós temos a escadinha Ela está um pouco feia Aqui É Particularidade Aqui do Do circuito Se a gente Diminui Porque ele está Com bastante contraste Se a gente Diminui o contraste Ele dá uma melhorada Aqui no No sinal Mais contraste E menos contraste O O circuito Esse circuito Aqui Está dando para ver Muito legal Mas não vai dar Para melhorar Mais que isso Não Aqui 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 dá para ver Bem a escadinha Está vendo Tirando o contraste Um pouco Se a gente Aumentar o contraste Vamos lá Mais contraste E menos contraste Ele funciona Como um amplificador De volume Ele aumenta E diminui A amplitude Do sinal O sinal Ele fica maior E aqui Assim Ele fica menor Só que Esse Esse monitor Aqui Ele faz o contraste Do jeito mesmo De Como se fosse Um controle De volume Mesmo Aqui Ele está aqui Esse aqui É o controle Esse aqui É o potenciômetro De contraste Está vendo Um lado Ele vai para o terra Ele tem um resistor Aqui ele entra o sinal Está vendo Esse aqui É o capacitor Que está com os perninhos Aqui É o capacitor Que vem do estágio anterior Aí ele entra aqui Para o sinal E o sinal sai aqui Pelo meio Do Do Potenciômetro E vai aqui Para o outro capacitor Que vai continuando Continuando no circuito Amplificador Geralmente 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 se faz Esse controle De contraste Se alterando A polarização Do emissor Do pré-amplificador Aqui como ele tem Vários estágios Eles fizeram Entre um outro estágio Como se fosse Um controle de volume Funciona também Mas acho que Ficaria mais legal Pelo emissor Esse aqui Te dá a impressão Que ele Ele satura um pouco É como se fosse Um volume muito alto De um De um amplificador De áudio Parece que dá Uma saturada Quando a gente Aumenta muito o contraste Porém Isso aqui não representaria Um rastro na tela Algumas áreas cinzas Eles ficariam Bem brancas Ele perderia um pouco A graduação De cinza E a tonalidade De cinza dele Começaria a ficar Totalmente branco Mas ok Isso aqui é uma opção De projeto Vamos dar uma olhadinha No No circuito Aqui de brilho Que é bem Simplesinho também O que dá para fazer Aqui no circuito De brilho Que dá para consertar Eu já fiz Porque como é que funciona Ele tem uma fonte De 100 volts Esse monitor E aí Pelo outro lado Ele vem o sinal de vídeo E o potenciômetro Ele passa Uma parte desses 100 volts Para o sinal Para o nível médio De sinal de brilho Então Para o sinal de vídeo Então Você diminui o potenciômetro O sinal de brilho O O sinal de 100 volts Ele passa Só uma parte dele Vamos ver aqui na prática O sinal de 100 volts Ele vem por aqui Aqui no caso Vamos colocar aqui Aqui ó 106 volts Tá vendo Então a gente tem uma fonte De 100 volts Do outro lado A gente tem o Sinal de vídeo Ele chega Por aqui Aqui ó Ele vai chegar por aqui Ele tem um VPP de 108 Um V máximo de 108 Não é o nível médio Aí O que acontece Daqui Ele vem pra cá E ao mesmo tempo Ele recebe um sinal Aqui do Aqui tá o potenciômetro De brilho E aqui a gente tem Uma tensão De Uma tensão variável Vamos ver se a gente Consegue medir aqui Aqui tá um pouquinho Aqui ele já tem um pouquinho De mistura Do sinal de vídeo Que não vai dar pra gente Ver muito legal não O que acontece A gente chega com 100 volts Por aqui ó Ele vem num resistorzinho Ele vem aqui pra baixo Que vem pro potenciômetro E Daqui pra cá Ele vem Aqui o sinal de vídeo Vem daqui E ele se mistura né O nível médio Com o sinal de vídeo Então ele vem pra cá ó Vamos pegar aqui ó Aqui Deixa eu ver Um lugar bom Pra gente pegar Ele aqui ó Aqui Sinal nível médio alto Tela escura Nível médio baixo Tela clara Então O circuito Ele tá operando Corretamente É Não tem problema No circuito Esse 100 volts Aqui ele tá bem Filtrado Aqui ó Não tem ripple Vamos colocar aqui A C Tá bem filtrado Tem um ripplezinho mínimo aí De 2 volts 1 volt né Não 2,5 Mas isso aí não vai Interferir não Na Na qualidade Da Da imagem né Eu fiz a substituição Aqui dos capacitores Que faz essa filtragem Que é de 10 micro Por 160 Tem 2 Esse sinal Essa tensão Vem aqui do Fly E Os capacitores que eu troquei Mostrar aqui É Eles estavam Um pouco ruins Ele tem cola aqui ó Não sei se vai dar pra enxergar muito bem Ó Mas ele tá um pouquinho podre Bem aqui na base da perna dele Esse aqui também tá ruim ó Bem na basezinha Ele tem um pouco de cola né Mas dá pra ver que tá ruim também Não tão estufados Os de 10 Esse aqui é o de 10 micro né Não esse aqui é o de 1000 por 16 Os de 10 que estavam mais feios Esse é de 25 Enfim Troquei vários aqui ó Esse aqui também Esse aqui tá ruim ó Esse aqui é o de Esse aqui é um de 10 ó Um de 10 por 160 Ele tá bem ruim ó Isso aqui pode ser até a própria cola Que deteriora aqui o componente Mas vamos só dar uma olhada aqui então Na polarização do tubo Pra ver como é que tá ó Aqui que eu Ó Aqui ó Na grade 1 Na grade 1 não No pino 1 Nós temos uma tensão aqui ó De menos 20 Que é A mesma do pino 5 Eu realmente Eu esperava Apesar dessa tensão não tá Tão estranha Eu esperava alguma coisa perto do 0V Ou até Um pouquinho positiva Não é ruim esses menos 20 Mas eu vou dar uma olhada É um circuitinho bem simples Esse aqui é o A grade do apagamento Né Esse aqui do apagamento E Às vezes não tem o sinal de apagamento Ele fica com uma Uma tensãozinha de polarização Mas Eu vou dar uma olhadinha nesse Ele tem um resistorzinho lá De 4 MB Quero dar uma olhada nele ainda É Mas isso não tem Tanto a ver não com a Talvez tem a ver com o brilho da tela Mas não com o rastro Né Bom aqui a gente tem No pino 2 a gente tem o sinal de vídeo Normal Pino 3 é o terra Pino 4 é a tensão do filamento De 20V De 12V né Que como aqui tá com 100V ali Por A precisão tá muito ruim né Então Mas tá ok Aqui é o pino 5 de menos 20V O pino 6 foco né Tô com 116V E o pino 7 aqui tá com 80V Tá ok É Tá bem focalizado Tá ok Então eu vou dar uma olhada lá nos menos 20V E aí acabou Não tem mais o que fazer nessa TV aqui né A gente pode dar por encerrado Aí é aquela situação É Eu Né Vou dar como problema Se não resolver Ah esses menos 20V mexendo Ele não vai resolver Mas Não resolvendo Eu vou dar como problema O tubo né Aí fica naquela situação Pra ter 100% de certeza Tem que trocar o tubo Não adianta Porque a gente pode fazer todos os testes Aqui no circuito né Mas o tubo sempre vai ter aquela duvidazinha Será que é o tubo Que por exemplo Ainda pode Poderia ser por exemplo Uma distorção de fase Uma resposta em frequência ruim Do Amplificador de vídeo Até poderia dar um problema parecido com esse aí Apesar que eu acho que Isso viria com falta de foco Não focalização Por isso que Eu descartaria fazer algum teste Mais profundo nesse amplificador de vídeo E daria o tubo como problema É Seria Aqui seria como procurar Sei lá Pelo em ovo né Eu acabei trocando aquele resistorzinho Lembra que eu falei de 4Mb Que ficava na grade No pino 1 Da televisão E tem um resistor aqui Até coloquei o resistor aqui por cima Que tava dando menos 20V né Que eu achei estranho Me incomodou um pouco Acabei achando que Não vou dizer que na sorte né Mas eu suspeitei um pouco dessa tensão aqui De menos 20V Ficou aquela pulga atrás da orelha A tensão atrás da orelha E no fim Esse era o problema mesmo Vamos fazer a medida de tensão Aqui na No pino 1 Aqui ó Pino 1 Aí Aqui ó Tá com Tá ruim de enxergar né Aqui ó 0,25 Negativos Quer dizer quase 0V né Agora tá legal Como eu esperava que estivesse próximo dos 0V né Um pouquinho mais Um pouquinho a menos Um meio voltia a mais Um voltia a menos Então agora o tubo está corretamente polarizado Bom Tá aqui a nossa Nosso monitor né A gente observa que tá boa a imagem Deixa eu só testar um pouquinho o som Vinte pra gente ver o som Que nunca mais se fecha Eu posso ajudar a limpar a sua geladeira Algumas considerações É A que eu falei né Que eu achava aquele linearidade Que tava meio branquiçado aqui em cima Mas não é não É Alguma característica do tubo Alguma coisa assim Ou do próprio circuito Eu não consegui tirar isso aqui não Não há nada Esse é um tipo de defeito Que É Não tem muito Não tem um Não característico Um defeito característico né Pode ser alguma coisinha no tubo Do tubo Algum detalhezinho no circuito Alguma coisinha assim Mas não tem um Não tem como você atacar Não sei A não ser Se não for linearidade Isso aqui É Não tem um Uma Não tem como você cravar Um problema né Falar Não Dar uma olhada no circuito tal Tem coisa que Tem coisa que Às vezes é característica do circuito né Às vezes Você precisaria fazer alguma modificação Ou às vezes de repente Alguma característica do tubo Alguma coisinha assim Entendeu Então É como Ele aparece Quando Em determinados Níveis de Branco e preto da imagem Então é uma coisa bem chata De De se localizar Que pode ser que às vezes Você fique procurando e nem ache Pode ser característica de fábrica Fábrica Entendeu Do Produto É Tem que observar que As coisas não são perfeitas né Pode ter algum Algum detalhe aí Que não Não saia E é alguma coisa assim Bem sutil Entendeu Não tem muita Não é uma coisa que incomoda tanto É alguma Assim Se você for mais chito Você percebe né Mas Eu vou Deixar assim mesmo Eu não considero isso como um defeito Do circuito Entendeu E sim como uma característica Agora uma coisa que Já não dá pra se dizer exatamente Que é uma característica É isso daqui Aqui ó Tô aumentando o contraste E o brilho Será que vai aparecer Ó aqui ó Tá vendo esses risquinhos aqui em cima Bom pessoal Vou ter que refazer um pedaço desse vídeo aqui Por Alguns probleminhas aí que eu tive no vídeo né Que eu fiz o upload Mas eu já aproveitei e pesquisei um pouco a mais Do que que seria esses traços aqui ó Que aparece e desaparece Que aparece e desaparece Isso aqui É Eu tava suspeitando que fosse o sinal de entrada muito forte né Muito alto Mas eu tava dando uma olhada no manual desse monitor E Ele promete Sinal de entrada até 2 volts né Que se a gente consegue colocar sinal até 2 volts Ele consegue lidar com o sinal Acontece que esse sinal aqui não tá perto dos 2 volts Mas uma coisa que eu reparei ó É que cada vez que tem esses tracinhos Nós temos esse pico aqui ó Que eu não Eu realmente não consegui identificar o que que seria isso aqui Parece que algum sinal de Equalização Ou sincronismo Tá vendo que ele aparece e desaparece Daqui a pouco ele vai aparecer de novo Olha ó Já apareceu E quando ele aparece Nós temos Nós temos esses tracinhos Quer ver ó Vamos ficar de olho aqui ó Aqui E aqui no tracinho Daqui a pouco ele vai desaparecer Ó Desapareceu ali Desapareceu aqui também Então cada vez que aparece aqueles traços aqui Aparece a linha aqui Agora Então isso Daria a entender que seria A composição do sinal Esse tracinho né Mas É estranho Porque em televisão Mais moderna Não aparece isso daí né Eu realmente não sei Eu não sei Que Que negócio de sinal é esse aí Que tá aparecendo aí Vou ficar devendo essa aí Se alguém aí tiver alguma ideia É Pode nos dizer Tá vendo ó Desapareceu ali E aqui tá com Com os controles no máximo né Se a gente diminuir o contraste Ele melhora um pouco ó Muito estranho viu Eu não sei O que que pode tá acontecendo não O brilho não afeta Não afeta Eu ainda tô achando que É Como esse sinal ele tem Uma tensão de 1,25 ó Tá um pouquinho acima de 1 volt Eu tô achando que é por isso Então ele amplifica Eu tô achando que Não sei não Se esse monitor aqui Aguenta 2,2 volts viu Deve ser 1 volt mesmo Padrãozão Ele já tá atenuado o sinal ó Então Então é isso Vai ficar assim Porque o problema Não é no monitor né É esse sinal de vídeo estranho Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o vídeo cassete aqui E vamos ver como que ele vai se comportar Como que vai ter Se esse sinal vai ter essas Tracinhas Bom Colocando o vídeo cassete Eu vou deixar só aqui em cima Pra não pegar a tela inteira aqui Mas já vai dar pra gente ter uma noção aí Do Do que tá acontecendo ó Eu deixei aqui já um tempo O vídeo cassete rodando Ele não aparece Aquele sinal esquisitinho Que eu não sei do que que é Talvez seja pelo Não pode ser pelo espectro da imagem Porque eu diminui o tamanho da imagem do DVD né Coloquei ele expandido E ele aparece as marquinhas do mesmo jeito Aqui em cima Porque aqui é a tela inteira né Tela cheia Mas ela não aparece Não tem Ele não aparece Não tem aquele Paralisado aqui Vamos dar uma olhada Olha o sinal Equalizadores Esse aqui é o sinal de vídeo Sinal equalizador Isso aí Realmente vou ficar devendo essa explicação aí Não sei o que que é aquele Não sei o que que é aquele Que aqueles picos que aparecem aí no DVD Que não aparecem nem no vídeo cassete Nem no meu moduladorzinho né Então é isso Eu vou fazer Fica aí essa explicação né E vou fazer uma demonstração final aqui do Do aparelho Ver como é que ele ficou O áudio E a resolução dele Eu não estou usando o computador Modulador aqui Modulador não Um Conversor de RGB Para RCA Para RCA Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui né Ó Vamos Aqui está com Bastante contraste Bastante brilho Aqui ó Brilho máximo e contraste máximo Já está no brilho máximo Contraste mínimo né Vamos colocar no contraste máximo aqui ó Vamos ver se vai aparecer as linhas E eu repuxo Aqui ó Brilho máximo Brilho está no máximo Contraste está no máximo Ó Não tem Nenhum repuxado aqui ó Tá vendo ó Do branco para o preto Não tem A gente pode mudar aqui no Pra O sinal aqui atrás né Sinal forte e sinal fraco Você tem Na verdade Eu chamo de sinal forte e sinal fraco Mas é a É Casamento de impedância né Mas é equivalente A gente pode dizer aqui que é equivalente Ó Tá vendo como que está bem Bem Bastante contraste Não tem repuxado ó E tá Muito bom Muito bom por sinal Ó Não tem nada de repuxado Nada Inclusive o contraste tá Muito bom A gente pode Aumentar o contraste aqui Diminuir o brilho ó Nada Nem as linhas aqui em cima Não aparece linha aqui em cima Nada Então Às vezes é comum Às vezes eu pego o pessoal Falando Ah tem Minha televisão tá ruim Tá com não sei o que Na Na imagem A imagem tá esquisita Tem Linha aqui Linha não sei o que Tá Com pouco contraste Não sei o que Mas a gente tem que lembrar Que a fonte de sinal também É uma coisa importante Né Às vezes Até eu Me esqueço um pouco Né Mas a gente tem que Lembrar que A fonte de sinal também É É importante O ideal é a gente usar Uma fonte de sinal Padronizada Um aparelho padronizado Mas A gente sabe Que é meio difícil Às vezes até Para o próprio Usuário Ter um aparelho desse Aliás ele nem Nem deve ter Né Então Sempre quando eu testar Com um aparelho Às vezes o problema É no aparelho Na fonte de sinal Troca a fonte de sinal Põe um Você tá usando um modulador Põe um videocassete Põe um DVD Se você puder fazer Uma transmissão Até melhor também Quer dizer Realize alguns testes Antes de Condenar o aparelho Que pode ser A fonte de sinal Incompatível Né E é Isso é uma coisa Que Tem que ser observada Né Que nem aqui A gente observou Que Pela fonte de sinal Aqui A gente viu Que o problema Não é no monitor Eu até Cheguei a cogitar O problema Naquela grade Que tava Menos Menos 20 Tinha que ser Próximo de zero Né Ele deu uma influência Assim no brilho Melhorou o brilho Da tela Só que não Naquele repuxado Não Não surtiu Efeito não Eu não colocaria Como Como solução Para aquele repuxado O repuxado É um sinal Muito forte De entrada Tá bom pessoal Então Ficam efeitos Essas observações Que eu vou fazer agora Eu vou fechar aqui O monitor Dar uma limpeza Geral Aqui eu já limpei Essa parte Mas a parte de trás Não E fazer uns testes Finais E fazer umas considerações O que eu achei Desse monitor Aqui Bom Finalizando Tá aqui O monitor Já tá Fechado Acho que eu já mostrei Não vou mostrar De novo Mas as impressões Finais Aqui É que A qualidade É bastante boa Desse monitor Ele tem uma relação De contraste Muito boa Uma coisa muito interessante Nesse tubo É que ele tem uma Ele consegue Ter os cinzas escuros Tonalidades de cinza Ele consegue passar Todas as tonalidades de cinza De uma maneira Bastante agradável O cinza escuro Geralmente é Um pouco difícil De uma televisão Monitor branco e preto Ficar agradável Esse tubo aqui Parabéns pro Sanjian Que Se saiu muito bem Uma outra coisa Bacana Nesse Nesse tubo Também É o branco dele Talvez aí no vídeo Tá um pouquinho azulado Tô vendo aqui Que tá um pouquinho azulado Mas ele Tá bem Bem branquinho Ele é bem branco Branco mesmo É difícil ter Tubo Com essa tonalidade De branco Geralmente ele é um pouco Mais acinzentado Não é tão branquinho Ou então puxa pro azul Esse ficou muito legal É bem branco E tem várias tonalidades De cinza Ele consegue Cansar várias tonalidades De cinza Muito bom É Esse tubo também Está muito bem Focalizado Deixa eu ver se consigo Pegar aqui direitinho Ele não tem Dá pra ver até as linhas Aqui do Scanlines Né Das linhas Ele tá bem Bem focalizado O contraste dele Tá legal Agora perdeu o foco De longe Eu vou fazer um teste Deixa eu focalizar Direitinho Contraste Contraste no máximo Contraste no mínimo Brilho O tubo Ele tá Alcançando o brilho mínimo Que é com a tela Totalmente escura Né Esse aqui é Um requisito Pra que o tubo Esteja funcionando Corretamente E dá pra fazer Dá pra fazer Umas regulagens Bem bacanas Com esse monitor Como ele consegue Ter tonalidades De cinza Completas Fica bem bacana O som também Ficou legal De negócios Isso não é verdade Uma coisa A gente nem vê É o trabalho técnico Eu troquei Eu não lembro Se eu falei Mas eu troquei Aquele capacitor Do acoplamento Eu coloquei Um pouquinho maior O originário A 22 Acho que eu coloquei 220 Que é o Que pede O datasheet Mas esse Altofalante aqui É muito fraco Né Ele não vai responder Frequências baixas Mesmo Mas é isso aí Turma Eu vou deixando Aí prova com vocês Vou deixar Eu vou deixar Eu tô usando uns vídeos Um pouco mais genéricos Né Ou algum vídeo aí Que Não vai dar problema De copyright Vou deixar Vou deixar aí na descrição São vídeos mais aleatórios Né Não que eu esteja É Indossando alguma coisa Mas eu vou deixar aí Eu preciso de um vídeo aí Pra fazer demonstração Né Como eu não quero usar Os meus próprios vídeos Eu vou Eu vou escolher uns vídeos aí Que eu sei que vai Que não vai ter Esse tipo de problema Tá bom Então eu vou deixar aí Com vocês aí Com o restinho aí Do vídeo aí Com o áudio E até o próximo vídeo Pessoal Muito obrigado Espero que você tenha gostado Tá bom É caro conseguir Ingredientes frescos Pra deixar tudo preparado Pra receber os clientes Lá no horário de almoço Depois do horário de almoço Em vez de descansar Tá na hora de Fazer propaganda Cuidar da contabilidade Entrevistar Novos candidatos Pra garçom Tem que comprar mais copos Quebraram Tem que ir pro banco Fazer outra faxina Abrir o restaurante Pro jantar E o último Clique Tchau 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 Tchau